MÚSICA Chegamos agora aqui no mercado, no Forte Tacadista, nós vamos comprar o que? A nossa ceia. Ceia de Natal. E lá vem você com essa bolacha piscininha. Você vai querer a bolacha piscininha? Sim. Se não tiver? O que nós vamos fazer? A bolacha piscina. E se não tiver? Fobre, fobre, fobre. Então, família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai estar mostrando pra vocês a nossa ceia de Natal. A nossa ceia de Natal não, né? Nós vamos tentar comprar alguma coisinha pra nós fazer no Natal. E assim, não vai ser muita coisa. Pretendemos gastar somente... 100 reais. O que será que dá pra fazer com 100 reais? Então, vamos lá ver o que dá pra gente comprar, né, Bê? Sua piscininha também. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Curtir, comentar aí, deixar aquele like aí pra nós. Fortalecer a família aí cada vez mais. E agradeço por você estar assistindo mais um vídeo nosso. E bora lá fazer a compra. A calabresa aqui tá saindo 12,99, com duas unidades. Vou pegar esse bacon, 14,75. Assim, baratinho não tá, né? Mas tá bonito. Vou levar ele. Gente... Eu já vou mudar. Porque esse aqui tá 7,50. Então, eu vou levar esse aqui mesmo. Que eu não vou usar muito. Esse aqui tá muito fininho, né? Sem condomínio. Dá pra ser menos de 10. Então, eu vou trocar. Vou levar esse de 8. Vou trocar por esse. Vamos economizar. Gente, vou pegar uma cenoura também. Lá em casa tem, mas tem bem pouquinho. Então, eu vou levar mais pra reserva. Cenourinha. Gente, vou pegar essa sobrecoxa, 12,98. Eu vou levar duas bandejinhas dessa. Gente, eu não posso esquecer de levar um pãozinho, né? 4,29 pro Berto. O dele já tá acabando. E eu tenho que comprar de um em um. Porque senão, mofa muito rápido aqui. Gente, eu vou levar o queijo. Tá 27,48. Porque queijo nunca é barato, né? Então, vamos esse queijo mesmo. Vou pegar essa uva passas. 4,99. Vocês a dar turma com uva ou sem a uva? Vou pegar um ponetone pros meninos. 9,98. Porque eu sou aquela que não como nenhum tipo de ponetone. Vou pegar um milho. Tá 2,39. Vai ser eu, hein? Vou pegar também uma ervilha. 3,69. O Bernardo tá ali. Só esperando a mãe acabar a compra logo. Papai vai fazer essa maionese. Como é que é? Papai vai fazer essa maionese. Quero só ver. Posso escolher os itens? Sim. Então eu quero palmito. Qual foi palmito de maionese? Não, né? A minha vai. É azeitona, eu quis dizer. Ah, tá. É azeitona. Que eu nunca vi. Vamos dar umas olhadas nas azeitonas. Sem caroço. Sem caroço, porque eu tô daquelas que tem uma preguiça. Acho que eu vou levar essa daqui. Eu só não sei o preço. Mas depois eu vejo. Gente, vou pegar a piscininha. Não tem. Então eu vou pegar essa daqui, que é outro tipo. Pode ser dessa? Então tá. Isso. Vou pegar essa farofa aqui, ó. Da Ioc. 4,98. Vou levar um pacotinho. Essa caixa de bombom. 7,98. Vou pegar essa caixa de bombom pra mim também. De 7,98. Da Nestlé. Porque eu acho mais gostosa do que da garoto. Já ia esquecendo. Papel alumínio. 5,79. Vou levar esse ruminho. Vou levar uma assadeira também. Já faz e já joga fora. Vou pegar duas Coca-Cola. 6,29. Vou pegar essa de um litro e meio mesmo. Só pra nós? Aham. Vou levar essa batata. Tá 1,59. Já separei um pouquinho aqui pra mim. E aí? Passou muito, qual foi o valor então? Tá boa. Vai passar. Ela é bem palhaça, né? Por que tu tá fazendo isso? É porque eu falei que ia ficar 100 reais. E ficou 159. Então? Eu acho que é um equívoco. Realmente não foi um equívoco, né? Porque não tem como você vir no mercado e falar assim. Vou gastar só 100 reais. E quando você chega no mercado você vai gastar 100. Nossa, o que eu tô falando? Eu ia falar assim. Não tem como você vir no mercado e falar assim. Eu vou gastar só 100 reais. E gastar só o 100. E gastar só o 100. Porque tipo assim, cada semana que a gente vem é uma surpresa. É um valor. Então? Sim. O valor da nossa compra ficou isso. Da nossa compra não. É as coisinhas pro Natal assim. Então ficou 159. Então a gente vai fazer uma coisinha diferente de frango, né? Ela vai fazer. E é isso aí. Ela tava procurando o cartão que eu já achei que eu tinha perdido. Porque você sabe como tudo acontece com o pobre, né? É uma sorte. Não, mas tá aqui guardado. Família, hoje eu vou fazer... Vou preparar nossa ceia. Eu vou fazer algo bem simples. Porque como vocês sabem, é só nós três em casa. Então eu não vou fazer muita comida. Pra ficar aquele monte de comida pra comer a semana inteira, né? E vamos acompanhando fazendo a jantinha. Tchau. Tchau. S antecedência da chute. Gente, eu desvousei o frango assim. Ficou lindo? Não ficou. Foi minha primeira vez. Aí eu vou colocar um queijo Uma calabresa Um bacon E uma cenoura Só rolar Já ficou mais bonitinho E uma cenoura Tracks in the snow And I'm friends With a cold rain and thunder Frozen my bones I'll never get tired of the enemy Got the bow pulled tight in front of me I'm a hunter With an arrow in my hand A maionese ficou pronta Vou botar ela pra gelar Enquanto só vou cortar os temperos Pra me fazer um arrozinho temperado Vou começar a fazer o arroz Vou aqui dar uma fritada no bacon Se ele estiver quase dando ponto Aí eu boto A calabresa Eu já acrescentei a calabresa Acrescentei a cebola E a cenoura Agora eu vou colocar o milho Ou a ovelha O milho Já que eu acrescentei as uvas passas Agora vamos mexer até dar o ponto E aí eu já vou misturar no arroz O arroz ficou prontinho Agora estou esperando só o frango chegar E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.